Fala pessoal, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo no canal, eu tava pensando em que assunto bolar pra poder fazer um vídeo rápido pro sábado pra eu ficar devendo pra vocês e o do ASUS Zenfone eu vou deixar pro domingo, do Zenfone 10 do lançamento então pessoal, eu vou fazer o meu veredito do Havit H2002D esse headset aí que é considerado um dos mais baratos e custo-benefício que a gente tem no mercado, tá? ele é daqueles White Label que nele se baseiam o Morcego Fallen, qualquer coisa o Zeus da Redragon e o mais barato de todos que é o Havit caras, eu recomendo, vale muito a pena o som dele é pouca coisa inferior ao Cloud Stinger Core que eu tinha sendo que a estrutura dele é bem melhor que a do Cloud Stinger Core, tá? bem melhor, vale mais a pena eu não gosto da almofada de Corino, mas infelizmente é o que tem porém a estrutura dele de aço é grossa, é resistente, é boa a concha dele é maior, os drivers, o microfone é destacável é a qualidade sonora, se você liga na placa de som da HyperX os dois entregam a mesma coisa em microfone e questão de áudio, a diferença é muito sutil sendo que você encontra, e as vezes tem gente que nem percebe a diferença sendo que você encontra o Havit H2002D geralmente por quase 100 reais mais barato então eu acho que vale muito a pena, é um headset que eu gostei muito que eu recomendo, tá? pra quem tiver interesse e compra sim, vale a pena principalmente se você pegar uma boa promoção lá no Kaboom ou na Terabyte Shop, beleza? espero que vocês tenham gostado desse vídeo se quiserem tirar mais dúvidas sobre o headset perguntar, deixem nos comentários eu respondo o carão de vocês conheçam a nossa página do Face onde eu estou deixando vários vídeos lá e também nosso grupo lá do Face, valeu!